O item é o de número 34, ele também constava do bloco, mas a pedido do doutor Edivaldo também foi retirado do bloco. Foi destacado do bloco. Processo número 48500-4404-2011, percurso administrativo, interposto pela CEMIG geração e transmissão SA, CEMIG-GT, em face do auto de infração número 46 de 2013. Foi lavrado pela SFE e aplicou a penalidade de multa em virtude de descumprimento de disposições regulamentares relativas à prestação de serviço adequado. Relator diretor Edivaldo Alves Santana. Esse aqui é uma multa de 666 mil e na tabela do item 2 diz qual foi a não conformidade, deixar de adotar na prestação de serviço equipamentos e instalações adequados. Aí tem o enquadramento e o valor da multa é o relatório. Procuradoria. Manifestação mesmo em relação à questão da dosimetria. Alega a CEMIG que a manutenção em transformadores trifáceos demanda tempo muito acima do estabelecido na resolução 270 de 2007. Ocorre que o momento para se discutir o mérito das obrigações instituídas pela referida resolução não é após seu descumprimento em recurso contra auto de infração corretamente lavrado, mas em petição independente em que a concessionária aponte os detalhes justificativos para eventual necessidade de adequação da regulamentação editada pela estagera. Cabe registrar ainda que a CEMIG-GT, ao verificar a necessidade de manutenção em seus equipamentos, deveria ter observado o procedimento disposto no artigo 18 da 270, ter apresentado o relatório detalhado com a especificação de cada uma dessas ocorrências, caso em que o ANS, após verificar a eventual pendente da desinformação do questionário, procedência, desconsideraria tais interrupções antes de informar a frequência do delegamento de suas funções de transmissão. Quanto à dosimetria, alega a CEMIG-GT que o percentual de aplicação da penalidade deveria incidir somente sobre a receita dos últimos 12 meses da CEMIG-GT para o suplemento de transmissão e não sobre o faturamento anual da concessionária. Aí aquela mesma discussão, aí tem a explicação geral, é sobre o faturamento, mas na hora de verificar se ultrapassou ou não os 2%, no caso de Furnas, o que se olha é o contrato de Furnas transmissora. Aí diz o parecer, a partir do qual a gente tem adotado esses procedimentos. Quanto às sanções e recorríveis, propósito da alegação da CEMIG-GT de que apenas uma das quatro sanções e recorríveis consideradas na dosimetria possui a aplicação de penalidade de igual natureza, pelo que os demais deveriam ser desconsiderados no caso das valores da multa, deve-se pontuar que, conforme decidido pela diretoria, isso já em vários casos, esse aqui é um deles, o artigo 15.063 classifica como agravante a existência de sanção de recorríveis nos últimos quatro anos, não exigindo identidade entre tais sanções e aquelas, então, sob exame. Restringe-se ao âmbito do administrativo a irrecorribilidade das sanções a serem consideradas como condicionantes para fixação do valor da penalidade de multa. Ou seja, foi correta a interpretação da SFE quando definiu a dosimetria. Do exposto, considerando que é quanto do processo, voto para conhecer e negar provimento ao recurso da CEMIG contra o AI-46, lavado pela SFE, mantendo a multa de R$ 666.042,06, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, nos dois casos, está presente essa questão da base. Eu acho que isso que o doutor Escalante sugere, de alguma maneira, esse objetivo será alcançado, porque está em aberto uma discussão da revisão da Resolução 63, e ela, na verdade, já passou por audiência pública, mas, dado as alterações significativas que estão sendo propostas, eu sou relator da matéria e eu até vou reabrir oportunamente a audiência pública para, enfim, agregar mais essa oportunidade de discussão do assunto. Certamente lá nós vamos ter a oportunidade de revisitar o tema e, se não alterar a questão da base de cálculo, vamos certamente deixar isso mais claro. Ainda que, no meu modo de ver, esteja claro, no artigo 14, eu, particularmente, não compartilho dessa interpretação que Furnas deu, aquela possibilidade que fala ou é para o caso da empresa não ter receita, ela ter o alto produtor que nós não controlamos, o mesmo produtor independente, pegar uma estimativa de geração no período de 12 anos para estimar o valor da receita, não é para, alternativamente, calcular a base do jeito A, do jeito B. E a questão da base, ele é mitigado na dosimetria, por isso, doutor Edivaldo, força do contrato de concessão, ele coloca um limite de 2% no caso de transmissão da RAP do contrato e é claro que esse é um limite que é observado, mesmo que a base de cálculo seja receita ou faturamento da empresa, na dosimetria isso é observado, o valor da multa, e é observado também se o limite do contrato foi respeitado. Então, isso já está pacificado no nível da ANEL, de que a base de cálculo é mesmo a receita da empresa. Agora, deveria ou não ser, aí é outra discussão, claro que faz sentido que Furnas traz essa reflexão, isso nós vamos enfrentar na revisão da 63, mas vale para frente. Olha, Romero, já que você tocou nesse assunto, se eu não me engano, o caso da usina de Santa Cruz foi uma multa por atraso de cronograma, aí quando é atraso de cronograma, a dosimetria é em função da receita da usina, isso está claro na resolução. E tem contratos de transmissão, que lá está claro no contrato, que a multa deve ser calculada para a receita daquele contrato, nesse caso também tem um parecer da procuradoria, que não deixa a gente calcular a multa pelo faturamento total. Então tem casos e casos, e a gente procura seguir o que está na norma, mas tem também esses outros casos. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CEMIG geração e transmissão, CEMIG-GT, quanto ao autoinflação 46, lavrado pela superintendência de fiscalização e serviços de eletricidade, a fim de manter a penalidade de multa no valor de R$ 666.042,00, a qual deverá ser atrasada nos termos da legislação vigente. Próximo item.